Atenção motoristas, tem alterações no trânsito aqui em Campinas, na região da John Boydumlop. Três ruas que até hoje eram de mão dupla, vão passar a funcionar em sentido único. Essas mudanças acontecem por causa do avanço das obras do BRT Campo Grande. E sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o Gustavo Carvalho, que vai explicar melhor pra gente essas alterações. Boa tarde, Gustavo. É isso mesmo, Karina, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligado no Band Cidade. Primeira edição, a movimentação aqui na John Boydumlop, na altura da Pirelli, segue bastante intensa, isso desde as 10 horas da manhã, porque como você bem lembrou, tem alteração nas vias. Pra quem circula por aqui, a rua Vicente de Marque muda, ela passa a ser sentido único no trecho entre o primeiro acesso da John Boy, após a rua Lúcio Esteves, até chegar a Heitor Lacerda Guedes neste sentido. Outra alteração é na via marginal da John Boydumlop, que vira sentido único na direção bairro, entre o acesso à rua Lúcio Esteves, até 50 metros, antes da rua Álvaro Silveira Leite. E por fim, a rua Professor Elizabeth Serafim de Oliveira, que vira sentido único entre as vias Lazar Segal e também Vicente de Marque, neste sentido. Como você bem lembrou, Karina, essas alterações, elas acontecem em função das obras de implantação do BRT, que vai trazer benefícios não só para os motoristas, mas principalmente para os usuários do transporte coletivo aqui da cidade de Campinas. Serão implantados até 2020, tanto o corredor BRT do Terminal Campo Grande e também o BRT Ouro Verde. Saindo, no caso, do Campo Grande do Terminal Mercado, vai passar pelo antigo traçado do VLT até chegar ao Terminal Campo Grande, em seguida encerra no Itajaí. Por fim, o Terminal Ouro Verde vai receber o traçado do BRT que sai do Terminal Central, vai passar pela Amoreiras, Rui Rodrigues, até chegar no Terminal Ouro Verde e aí se encerra no Vida Nova. Com certeza vai melhorar o trânsito para muita gente e principalmente o usuário do transporte coletivo. Karina. Muito obrigada, Augustavo, pelas informações.